Gente maravilhosa, estamos aqui na Cachoeira da Ema, olha só, toda aqui uma logística para atravessar ali para a cachoeira, que nós chegamos, passamos por Esperantina e viemos para a Batalha, aí tem que atravessar, aí já é Piracuruca, São José do Divino, do outro lado, São José do Divino. Ou seja, a gente sempre passa nossos finais de semana, quer dizer, nossas cachoeiras, nossas vindas, sempre na região de São José do Divino. É bom lembrar isso, porque a gente só fala que é Batalha. Por que a questão de São José do Divino? Porque a gente atravessa, sempre atravessa, raramente a gente fica do lado de cá, a não ser no inverno, nas chuvas, nas enchentes, que a gente fica do lado de cá. Ou seja, mais uma noite de piquenique, de boas dormidas, conversa gargalhada, resenhas. Já chegou dois carros aqui, tem um carro lá, daqui a pouco chega Chico, é para vir. É uma previsão de 50 pessoas, né? E aí, João Amorada? João Amorada está rodeado de bagagem, aqui são redes, barco, o seu iate vai chegar mais tarde, não é isso? E aí, gente, a gente vem para a cachoeira, cachoeira é água, né? Só que a gente traz água e muita água, porque a gente evita beber água da cachoeira, para a gente não saber a questão de etc, etc. Então, a gente previne, né? No entanto, é aqui, mostrando aqui como é que vai ser, são os bastidores da TV Cultural Chico Museu. O pessoal cria esse carro aqui, gente, é de São Luís do Maranhão. Portanto, vamos estar com a gente e vamos aguardar que daqui a pouco tem mais vídeo, mais vídeo. O João Amorada, como não gosta de sair, tinha que puxar pelo boné para poder vir. E já vi que vai ter a noite bem dormida, não é isso? Está vindo lá o Reginaldo para nos auxiliar. Lembrando, gente, tudo isso aqui é encabeçado pela Tia Toinha, que é a chefe do negócio, exatamente. Ela que coordena, que convida, que tal dia, porque quem não vem, sem contar as vezes que ela vem sozinha também, né? E aí, nós vamos para a Ilha da Onça. É, a Ilha da Onça é um lugar muito bonito. Daqui a pouco a gente mostra mais, depois se inscreva. Não, ela é só a Ilha da Onça. Valeu, meus amigos. Valeu, meus amigos.